Ninguém tem paciência comigo Você não vai com a minha cara? Ninguém tem paciência comigo Você não vai com a minha cara? Ninguém tem paciência comigo Ninguém tem paciência comigo Ninguém tem paciência comigo Você não vai com a minha cara? Ninguém tem paciência comigo Você não vai com a minha cara? Ninguém tem paciência comigo Ninguém tem paciência comigo Ninguém tem paciência comigo Ninguém tem paciência comigo